Oi gente, tudo bem? Então, hoje a gente vai ter uma aula sobre tambores e também um pouquinho sobre máscaras africanas Então vamos lá Vamos para a página 32 do dia E eu quero que vocês acompanhem isso comigo E a parte que eu for pedindo para sublinhar Então quando a gente pensa em música africana A primeira coisa que vem na nossa cabeça Acaba sendo o tambor Por conta de como é que é a musicalidade deles E de fato, a percursão é muito presente na música do continente africano Antigamente esse instrumento não era utilizado apenas na dança e na música E ele era usado também para comunicação entre os povos Pelo grande alcance do som que ele produzia Era uma espécie de telefone dos povos africanos ancestrais Em geral, os tambores são de maneira oca E de pele esticada de animal Então eles fazem os tambores dessa forma Mas seus formatos, timbres e funções podem variar Aqui embaixo a gente vai conhecer alguns desses tambores O primeiro tambor é o tambor de B É um instrumento da República da Guiné Ele é feito de madeira O seu formato tem a origem de pilão E na sua extremidade superior Ele possui uma pele de animal presa Com um aro E ele é tocado para acompanhar danças, cantos Ou então para trabalhar Vou dar um zoom aqui para vocês visualizarem melhor Então, aqui é a pele de animal esticada Nessa parte aqui Dá até para ver um pouquinho de pelinho Não, isso aqui é o máximo Então, aqui tem a pele esticada Aqui tem o aro Como está sendo falado E ele é todo rebuixado para baixo Para dar essa sustentação E ele pode fazer o som Aqui embaixo tem o tambor dum-dum Ele é um instrumento mais grave E ele é da família dos tambores africanos E existem três tipos desses tambores O kenkeni, que é o menor O sang-ban, que é o médio E o do-um-do-um-ba, que é o maior Então, existem três tipos de tambores Desse dum-dum Esse daqui não tem como a gente saber qual que é Porque a imagem está dessa forma Então, a gente não tem noção do tamanho Esse outro aqui é o tambor ningoma Ele é feito de um cilindro de madeira E pele de animal esticada E sobre a sua extremidade superior Então, aqui em cima Ele também é feito com A pele de animal esticada Que acaba parecendo um pouco Com carteira de couro Bolso de couro E esse instrumento é muito utilizado Em cerimônias religiosas E também para danças africanas E nessas ocasiões Eles eram tocados em ritmo frenético Então, é muito rápido Aqui vocês podem perceber Que tem até uns grafismos Aqui umas linhas Umas repetições Que acaba lembrando um pouco Da arte indígena Tem até uma carinha aqui Uma figurinha aqui Vamos por aqui Tem um exercício Deixa eu diminuir aqui um pouquinho Tem um exercíciozinho aqui Só que vocês não vão conseguir Fazer essa entrevista Porque a gente está no meio De uma pandemia Então, não tem como Vocês saírem aí na rua Entrevistando as pessoas Vamos para a próxima página Aqui nessa próxima página Está falando sobre as máscaras africanas Só um minutinho Então, o uso de máscara Ele está presente Em diversas etnias africanas Ela é usada em encenações Danças, rituais e desfiles E nessas manifestações Muitas vezes Ela faz referência À divindade À seres fantásticos E forças da natureza Então, gente Vamos lá Vamos sublinhar Toda essa parte aqui Toda essa parte aqui Aqui, ó Tudo isso aqui É difícil de fazer Sem o mouse Mas é toda essa parte Que vocês estão vendo aí Aí eu quero que vocês sublinhem Vou dar para baixo E o uso de máscara Ele pode ser considerado Um ponto em comum Entre os diversos povos da África Embora cada máscara Guarde uma característica própria Dessa cultura Que ela acaba produzindo Só que isso também Acaba diferindo de povos Assim Cada região Vai ter um tipo de máscara Por mais que elas sejam Elas pareçam ser iguais Mas elas não são iguais Aqui embaixo está dizendo Que os antropólogos Eles identificam Mais de 70 tipos de máscaras E somente na etnia Dogon Que habita Omari E na Burkina Fácil Então não existem mais de 70 tipos de máscaras Dessas duas etnias Tem um artista Chamado Pablo Picasso Que ele acaba utilizando As máscaras africanas Como inspiração Para fazer os seus quadros E um quadro dele Que a gente consegue visualizar Melhor Isso É isso que vocês estão vendo aí Que é a Senhorita de Avignon Essa pendura Ela foi feita em 1907 E a obra Ela marcou De forma definitiva O início da experimentação artística Do cubismo O cubismo Gente Ele foi um movimento Ele foi iniciado Por esses dois artistas Um deles foi o Picasso E o outro É o George Braque O cubismo Ele está marcado A gente consegue identificar Por quê? Porque eles usam Muitas formas geométricas Nas pinturas Vocês estão vendo aí Elas têm umas formas Meio quadradas Assim Então Quando vocês conseguirem visualizar Tipo Quando vocês Sei lá Quando vocês forem Em alguma exposição E ver que a pintura Ela tem formas geométricas Não tem umas figuras Assim que Parece com as pessoas reais Essas são as características Do cubismo E também Naquela época Nessa fase Nesse movimento artístico Eles utilizavam Muitas colagens Eles faziam Muitas colagens Pegavam pedaços De jornal De revista Aí colocavam lá no quadro E depois eles passavam A tinta Eles começavam a pintar Em cima Daquela Daquela colagem Eu tenho um resumo aqui Do que é O cubismo Para vocês Mas posteriormente Nos próximos anos Eu vou explicando melhor Vamos para a próxima página Aqui nessa próxima página Também está falando de Das máscaras africanas Só que Aqui está dizendo Qual é A função De cada uma Dessas máscaras Essa primeira Ela É da Sociedade Mediu Ela é responsável Pelas normas sociais Do povo Fang E ela era usada Como a intenção De intimidar Ou então Espantar Mais influências Essa daqui De baixo É uma Máscara Mal 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 E no ritmo De iniciação Dos rapazes Dos subgrupos Cuba do Sul Essa máscara Acaba simbolizando Um temido Espírito masculino Considerada Uma forma De alerta Aos jovens Para os perigos Que podem enfrentar Durante seu período De transição Para a vida adulta Ela é utilizada Para assustar Os jovens Essa outra Máscara aqui Ela É do Sudoeste Da Burquina E ela tem Esses padrões Métricos Gravados Nela E ela simboliza As suas normas De conduta E é um costume De homens E mulheres Da comunidade Gravarem em seus corpos Esses mesmos desenhos Então Essas Formas geométricas Aqui Esses padrões Geométricos Eles também São feitos No corpo Da pessoa Que a máscara Foi Feita Nela Se ela foi feita Para uma pessoa Ela vai ter Um tipo de forma Geométrica Aqui E também Eles vão fazer No corpo Bom gente Essa foi a nossa Aulinha de hoje Tá bom Qualquer coisa É só vocês voltarem Um vídeo Que vocês vão Fazendo a mesma Explicação Até a próxima aula Tchau Tchau Tchau